Horas antes do espetáculo, a transformação começa no Camarim. Os artistas aproveitam para aquecer a voz. Fernando é carioca e pela segunda vez está em Belém. Já contribuí aqui com o festival, já estive ano passado fazendo a ópera Mephistófila. É um papel que eu também já cantei muito, esse papel que a gente está fazendo aqui, os pescadores de pérolas. Então, certamente isso também influenciou, eu canto há mais de 20 anos esse papel. Já para o paraense Andrei, é estreia como um dos personagens da ópera. Uma oportunidade única na carreira. Para mim é uma experiência maravilhosa, eu sempre aprendo muito com os cantores que vêm de fora e ficam ali me ajudando na cena, me dão várias dicas. Que tudo dê certo, que seja o maior espetáculo. A correria nos corredores indica que o espetáculo está próximo de começar. O coro se aquece. E Fernando Meirelles checa os últimos detalhes. Reconhecido mundialmente pelo trabalho como diretor de longas metragens, o cineasta aceitou o desafio de dirigir uma ópera pela primeira vez. Tem um monte de truque da ópera e do canto que eu não conhecia, nada. Então, posicionamento de ator, para algumas áreas o ator tem que cantar na boca de cena, para algumas áreas, os recitativos ele pode cantar de costas ou indo embora. Eu não sabia o que é importante e o que não é. Então, como posicionar para soar bem. Então, teve um aprendizado aí de criar uma dinâmica, de fazer transição de cena, tudo ao vivo, baixando o painel, subindo o painel. Eu acho lindo isso, é bem mágico assim. Mas eu não sabia, então eu tive que aprender fazendo. O cenário recria um antigo ceilão no Sri Lanka em uma mistura com a realidade das comunidades ribeirinhas da Amazônia. Dois telões foram colocados no palco e é aqui que a magia do cinema encontra o encanto da ópera. O público é surpreendido com imagens de cenas gravadas em pontos da cidade, como ver o peso e o bosque Rodrigues Alves. Os pescadores de pérolas contam a história de dois amigos que se apaixonam pela mesma mulher e descobrem que podem estar sendo traídos um pelo outro. Para a apresentação, os ingressos foram esgotados. O Teatro da Paz estava lotado. Quem teve a chance de assistir ficou encantado com essa mistura da produção clássica da ópera com a modernidade da sétima arte. Muito bonito, muito bonito mesmo. Coisa de primeiro mundo. Lindo, maravilhoso, sensacional. Lindo, maravilhoso, sensacional. Lindo, maravilhoso, sensacional. Obrigado.